E agora a gente vai falar de direitos humanos. Para conversar com a gente, tem um advogado Jader Máximo, ele inclusive que vai desmistificar alguns pontos relacionados aos direitos humanos. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia, Nájila, bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. É desmistificar alguns pontos relacionados aos direitos humanos, porque é um tema atual, é um tema atual na nossa política do nosso país. A gente hoje, talvez nunca, ficou tão presente na história moderna do nosso país, a divisão entre o que significa direita e esquerda. E assim, algumas propostas para os representantes políticos da direita, elas não condizem com as ideologias dos direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de direitos, liberdades individuais e garantias básicos que sustentam uma vida digna a todos os seres humanos. E assim, o principal problema do Estado é colocar em prática, é conseguir efetivizar, no caso concreto, esses direitos humanos. Esse é o grande problema. E por não conseguir colocar de maneira efetiva, em prática, esses direitos humanos, se torna uma abordagem bem interessante, tendo em vista que, por conta disso, por conta dessa crise, em efetivar os direitos humanos, se criaram ideologias políticas e também um senso comum que não condizem com o que significa direitos humanos, principalmente dizer que os direitos humanos é o direito dos manos, né? Ou seja, só protege aquelas pessoas que foram detidas, que foram presas e que são tratadas como delinquentes e bandidos. Mas não a ideologia principal dos direitos humanos não condiz apenas com isso. Realmente é um pensamento equivocado da sociedade e desses entes que tentam em se colocar no mundo político dessa forma. Agora, qual é a dificuldade, como o senhor falou, de efetivar realmente esses direitos, principalmente falando com parte do poder público? Pois bem, a dificuldade em efetivizar é uma série de fatores, né? É uma série de fatores. Infelizmente, nosso país tem uma população extensa, nós temos aí 208 milhões de habitantes, né? A renda é pessimamente distribuída, a renda per capita do nosso país é muito mal distribuída. Além disso, grande parte desses valores ficam com a União, fica a cargo da União. Além disso, os direitos humanos em si, no papel, é quase que uma utopia, né? Realmente, para colocar em prática, é bem difícil. É diferente, né? É, saúde para todos, educação para todos, né? No bloco passado, igualdade de gêneros, né? Enfim, então, para colocar no papel é bem difícil. Mas, assim, nosso tema aqui, que é desmistificar essa questão dos direitos humanos, é pautado principalmente no aspecto da população entender, né? A gente vê muito em redes sociais, demais em redes sociais, entender que direitos humanos não é para proteger só quem é preso, não é para proteger quem comete apenas um crime. E outra coisa, o que me incomoda, como operador do direito, e, às vezes, eu sou professor também de direito penal e processo penal, é com o pensamento até de alguns alunos meus, que pensam, assim, que, ah, então, como nada funciona, nada dá certo, então, o certo é colocar uma pena perpétua, pena de morte. E, assim, a título de exemplo, pena perpétua e pena de morte são consideradas pela Constituição Federal penas desumanas. A Constituição Federal, ela veda pena de morte, pena de caráter perpétuo, justamente porque configura direitos e garantias individuais, que são os direitos humanos, presentes no artigo 5º da Constituição Federal, a questão de tratar lá e vedar expressamente que é proibido pena de caráter perpétuo, que é proibido pena de morte, que é proibido pena cruel, e alguns candidatos, alguns candidatos com propostas, assim, que miram a demagogia, prometem pena de castração química. Pena de castração química é uma pena cruel. Então, assim, nós temos que trabalhar dentro da realidade. Como é a cláusula pétrea, e que é impossível reduzir o que está lá, expressa na Constituição, realmente é um propósito que não tem como se colocar em prática, entendeu? Se a gente elencar aqui alguns pontos, com certeza é um assunto complexo, para uma, pelo menos, para uma criança entender. Bastante. Mas não seria, talvez, uma solução começar a debater esse assunto dentro da escola? Interessantíssimo. Não só esse assunto, como a própria Constituição Federal. Assim, direitos e garantias individuais, presente no artigo 5º, e os direitos sociais, presente no artigo 6º, eu acho que toda criança e todo adolescente, eles têm que ter, têm que ter acesso, têm que saber. Eu acho que a população tem que ser informada. Eu acho que não basta só a população cantar o hino nacional. Eu acho que tem que saber, realmente, o que é os seus deveres, como cidadão, e principalmente seus direitos e garantias individuais, que vai garantir o mínimo, o mínimo de dignidade da pessoa humana, né? Então, realmente, era algo que tinha que ser no ensino fundamental, já a pessoa ter acesso a isso, para já nascer, assim, na área profissional, na área do seu labor, no momento em que vai trabalhar, em colocar em prática suas ideias, enfim, um homem pronto, em relação a isso. Eu sempre defendo que a questão da informação, ela é fundamental, em qualquer sentido, em qualquer assunto, para que as pessoas, elas possam, inclusive, se defender de quando necessário. Porque sem informação, sem conhecimento de causa, fica tudo muito mais complicado. Certamente. Sem informação fica muito difícil. Por quê? Porque quem não tem informação, quem é leigo, se torna uma massa de manobra, né? Então, assim, tudo o que disser para ele, e que tiver o mínimo de fundamentação, e o que for argumento fácil, né? Como diz que bandido bom é bandido morto, ou que se você está com pena daquele anjinho, então adote ele para dentro de casa. Então, o que for argumento fácil para ele, ele vai adotar aquela linha. Mas quando a pessoa é informada, quando a pessoa procura estudar, saber realmente o que tem de direito, e que o Estado, por conta de que não tem estrutura, ou por outros fatores, não consegue efetivar isso, é bem diferente. Ok. A gente agradece a sua vinda. Com certeza foi bem esclarecedora para quem está acompanhando o Bom Dia Assembleia, um assunto também super importante. Um ótimo dia para você. Eu que agradeço a oportunidade. Vou aproveitar a oportunidade também e saudar o Instituto do Professor Daniela Freitas, que está com tudo aí, aqui em Teresina, organizando parcerias e patrocinando o ensino em diversas áreas de concurso público, preparatório para o AB. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado.